E o Cristóvão falou um pouquinho sobre esse bate-papo que ele teve com o Alexandre Pato. Vamos ver. Vamos ouvi-lo. Aproveitamos para bater um papo ali, conversar da situação, de treinamentos, da preparação dele, como é que ele está se sentindo, como é que ele está, como é que ele está se preparando, o que é que ele acha. Ele está bastante motivado, com muita vontade. Isso deixa a gente bastante contente. Eu pretendo utilizar, conversei com o jogador, que quem sabe mais das coisas, nada disso é verdade, e conversei com ele e ele me disse o desejo dele é continuar aqui no Corinthians e assim como os outros que têm tido poucas oportunidades, todos eles, na sequência da temporada, todos eles terão oportunidade. E agora eu faço a pergunta do dia para o Anselmo Caparica. Há quem diga que Alexandre Pato volte a vestir a camisa do Corinthians contra o São Paulo no Clássico, dia 17? Dia 17 de julho, justamente. Olha, existe a possibilidade. A situação do Pato é a seguinte. Tinha uma proposta, um interesse do Lazio, da Itália, no futebol do Pato. Era um pedido do técnico argentino, Marcelo Bielsa. Mas aí mudou tudo, Fabiola, porque o Bielsa foi anunciado há dois dias como novo técnico do Lazio, só que hoje pediu demissão. Pediu demissão do Lazio e era justamente o técnico que estava interessado no futebol do Alexandre Pato e existia até uma disposição de, quem sabe, colocar um pouco de grana realmente para que ele fosse imediatamente para a Itália. Agora a situação mudou bastante, não existe nenhuma proposta oficial do Pato. A gente já chegou até a conversar com o empresário dele, o Gilmar Veloz. Ele mesmo disse que não tem nada oficial, nenhuma proposta oficial. O próprio Corinthians disse que também não tem essa proposta. O Pato, ele precisa jogar, porque ele tem seis meses de contrato e para ele não seria bom ficar parado nesse período. Ficar treinando e ser parado, né? Então, nesse momento, o Pato, tendo condições de jogo, ele pode realmente ser escalado pelo Cristóvão Borges, que quer muito utilizar o jogador. E aí é curioso, né? O Corinthians procurava um atacante no mercado. O Pato pode ser a solução. Pronto.